Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravados no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Nessa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravados no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Uou, 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 uou Uou, 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 uou Oh, uou, 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 uou Amém.